Ah, vai cair! E aí o menino, o menino! Cinco da manhã, um dia amanhecendo A piscarida tem cavalo correndo O leito de entrega foi o terceiro Tá todo rodando, tô pra lá de bebendo Tô procurando, cara, pra liga pra ela Ficou sabendo que ela não vai me atender Tô procurando, cara, pra liga pra ela Vou bater, vou pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tô procurando essa mulher, vem Chorei, 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 chorei Imagina minha morena, eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tô procurando essa mulher, vem Chorei, 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 chorei A loja da minha morena, chorei Chorei Chorei, 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 chorei Chorei, 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 chorei